Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 61.200 dólares nesse momento, ele está se desvalorizando 4% e está aqui testando a região de suporte dos 61, 60 mil dólares, né? E, olha só, mais importante do que você tentar se livrar de uma queda, é você tentar compreender se a queda faz sentido, né? E nesse vídeo a gente vai analisar uma série de fatores aqui, de dados, para a gente tentar compreender se o Bitcoin tiver mais queda, se faz sentido, né? A gente reduzir a nossa exposição nessa fase do ciclo ou se vale uma manutenção, tá? E eu já quero começar mostrando para vocês esse chart para lembrá-los o momento em que nós estamos do ciclo, certo? A gente tem aqui essa linha na cor marrom, vou chamar de marrom isso aqui, que representa o ciclo de 17. A gente tem essa linha azul, que representa o ciclo de 2020-21, tá? Vamos chamar de ciclo de 2021. A gente tem a linha branca, que é o nosso ciclo atual, tá? O ciclo que a gente está vivendo. E o Bitcoin está nesse momento concluindo o que a gente pode chamar de primeira parte do ciclo, tá vendo? A gente tem seis quadrantes aqui, né? E o Bitcoin está chegando aqui muito próximo da conclusão do terceiro quadrante, né? Ele avançou o terceiro quadrante aqui. E como a gente pode ver nos ciclos anteriores, a gente também teve um arrefecimento, né? O Bitcoin vinha de altas, tá vendo? Ele vinha de altas. Nos três ciclos aqui ele vem de altas. E aí, quando chega nessa mesma fase do ciclo, ele dá uma arrefecida, ele dá uma acalmada, ele lateraliza por um bom tempo. Até que, na segunda parte do ciclo, a gente tem uma aceleração forte nos preços. E é exatamente isso que eu acredito que vai acontecer. Isso não é uma crença vã. Essa crença é baseada em muitos dados e fatos e estudos que a gente faz diariamente. E que eu compartilho, né? Os meus estudos com vocês aqui no canal. Então, eu acredito que, por mais que haja um arrefecimento ou até alguma queda, a tendência ainda é que haja uma aceleração muito forte nos preços do Bitcoin. E provavelmente a gente vai ver ele atingindo ainda patamares lá entre 150, quem sabe até 200 mil dólares nesse ciclo. Então, independente da volatilidade, é muito importante que a gente não perca o foco, tá? Existem muitas situações em que, como eu tenho falado, o preço tenta te hipnotizar, né? E aí você acaba sendo direcionado por uma queda. Ah, e tá caindo, você fica pessimista, você começa a achar que tá dando errado. Então, a gente vai analisar uma série de dados aqui pra entender se vale a pena, de fato, a gente reduzir a nossa exposição nesse ciclo. Vou deixar o convite pra você que tá chegando no canal pela primeira vez, pra que você se inscreva e ative o sininho de notificações pra você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Estamos chegando a 19 mil investidores que acompanham as análises do canal. Mais de um milhão de visualizações por aqui, os vídeos ajudando bastante gente. Então, tô muito contente com esse momento. E publiquei aquele vídeo ontem, investidores. E assim, sigo forte, animado, motivado e agradeço as mensagens de todos vocês, tá bom? Estamos juntos aí mais do que nunca. E vamos então começar aqui um giro por dados. Depois a gente dá uma olhadinha no gráfico aqui e vê o que pode acontecer com o preço. Bom, o mercado hoje encontra-se ainda em ganância, segundo o Fear and Greed Index. 67 pontos ainda sinalizando o mercado em ganância. Esse indicador considera uma série de variáveis, né? Dentre elas, atividade nos mercados futuros, o comportamento e a visão dos investidores nas atividades sociais, em redes sociais. E se eu fosse tomar por base os comentários aqui no canal, eu falo pra vocês que a gente tá já muito mais próximo da neutralidade. Porque tem bastante gente preocupada já. Eu acredito que são investidores que ou chegaram mais recentemente no mercado, ou, não sei, investidores que não conhecem a dinâmica da indústria de criptomoedas, né? Mas, enfim, tem bastante gente já falando que o Bitcoin vai cair feio, que o Bitcoin pode ter formado o topo, que o Bitcoin pode novamente entrar em um período aí de um, dois anos de queda. E eu acho que, a esta altura do ciclo, a gente começar a ver essas reações, por incrível que pareça, meus caros, isso é um sinal bullish. E o fluxo de entrada de Bitcoins nas corretoras teve um topo, justamente mais ou menos quando o Bitcoin tava formando o topo lá dos 21 mil dólares, desculpa, dos 73 mil dólares, né? Bitcoins sendo enviados para as corretoras não é um bom sinal, porque isso é uma situação onde a galera tá mandando Bitcoin pra corretora pra vender. Eu mando Bitcoin pra corretora pra vender. Eu mando pra corretora, vendo e saco, né? Então, como a gente pode ver, desde que o Bitcoin chegou lá naquele topo, o inflow tem caído muito. Então, cada vez mais o mercado enviando menos Bitcoins para as corretoras. Eu acredito que, até por isso, essa queda não tá sendo, assim, uma queda forte. O Bitcoin corrigiu leve ainda, apesar de ter muita gente, como eu falei, assustada. Eu acho que, assim, eu tô falando muita gente, mas não é a maioria. Eu acho que a maioria tá bem informado, sabe do que tá rolando, sabe que o melhor ainda está por vir. O problema é que quem tá, às vezes, assustado faz mais barulho do que quem tá confiante, porque quem tá confiante tá aqui, tá concentrado, tá quieto, e quem tá, às vezes, com medo tá gritando, né? Então, a paura, ela é muito mais ruidosa do que a euforia, enfim. E quando a gente olha o saldo de Bitcoin e Ethereum nas corretoras, o que a gente vê é uma drenagem cada vez maior, né? Cada vez mais as corretoras têm menos Bitcoin e Ethereum para negociar. O que, aqui, desse ponto de vista de comportamento, de compra e venda, é um indicador positivo, né? Um outro fator, também, que corrobora com uma tese de que não é hora de reduzir a exposição no mercado, é que as baleias estão acumulando novamente, tá vendo? A gente teve um comportamento de... Na verdade, as baleias não pararam de acumular, mas uma parte delas realizou lucro. A gente consegue ver por essas barronas aqui, tá vendo? De realização de lucro. Isso coincide justamente com o Bitcoin lá na região de topo, já expliquei até os porquês as baleias são motivadas a fazer isso, e isso é um comportamento muito natural, e não quer dizer que porque elas venderam, elas se desfizeram de 100% das posições. Às vezes, se, tipo assim, um grupo de 100 baleias venderem 20% dos seus Bitcoins, a gente já vê um impacto forte no mercado. E aí, elas já voltaram a acumular, tá vendo? O balanço volta a ser positivo, ou seja, essas grandes carteiras aí voltaram... Deixaram de realizar lucros e voltaram a comprar. Isso é o mais importante. A gente tem que seguir o comportamento desses caras grandes, né? E, ao contrário disso, quando a gente vê as quedas do Bitcoin, normalmente os fundos são formados quando os investidores de curto prazo capitulam, né? Olha só como é o mercado. Muitas vezes, pessoas que entraram mais recentemente se assustaram com os movimentos do preço. Olha só. Quando a gente tem um spike nesse comportamento de venda dos investidores de curto prazo, é quando a gente está vendo o preço formando o fundo. Isso aqui é uma foto bem de curto prazo, tá? Mas se a gente pegar uma foto de mais de longo prazo, assim, negociação de um ano, período de um ano, você vai ver que esse comportamento é igualzinho, caras. Então, é... Carteiras com Bitcoins novos vendendo, assim, massivamente, costumam levar o preço à capitulação, tá vendo? Aí o preço volta a subir. E a gente vem tendo alguns spikes aqui, né? Então a gente vê que quem está mais vendendo é quem deveria estar aguardando, né? Que é a galera que entrou mais recentemente. E, olha só, cara, isso aqui é um outro fator importante que tem relação lá com os ETFs. O Morgan Stanley fez a aplicação lá na SEC com a intenção de incluir os ETFs de Bitcoin ou um ETF de Bitcoin, eles vão escolher algum, talvez. E eles vão incluir esse ETF ou esses ETFs em 12 fundos. É 12 ou é 13? Deixa eu só ver aqui novamente. 12. Isso mesmo. Então, caras, é cada vez mais os ETFs... Isso aqui é palco para os ETFs crescerem cada vez mais e oferecerem para investidores que hoje não têm exposição em Bitcoin a exposição a esse ativo que é o que mais cresceu nos últimos 10 anos. Na minha visão, eu já estudei aqui o mercado de capitais, todos os tipos de ativos possíveis. Eu acredito que esse é o ativo que mais promete para os próximos 10 anos também. Então, tem muito capital institucional para entrar ainda. E olha só, isso aqui é sobre narrativas. É sobre ficar dando ouvido para tudo o que falam. Ontem começaram a pipocar matérias falando que os ETFs de Bitcoin lá de Hong Kong que começaram a ser negociados hoje poderiam ter uma entrada de capital de 300 milhões de dólares no first day, no primeiro dia. Isso ultrapassaria por muito a entrada de capital dos ETFs americanos que no primeiro dia foi de 125 milhões de dólares e já quebrou todos os recordes. Vocês lembram, né? E, inclusive, ontem aqui no canal na nossa análise do Bitcoin eu falei para vocês que havia lá um importante analista um cara muito confiável, inclusive, falando que poderia... o inflow, a entrada de capital nesses ETFs de Hong Kong poderia ser muito fraca. poderia ser algo que até iria desapontar o mercado e como a gente pode ver foi o que realmente aconteceu, né? A galerinha lá deu o start lá nos ETFs eles bateram lá naquele gongo, sei lá como é que chama aquilo ali, cara. A galera da Ásia gosta daquele negócio. Vamos ver, eles vão... Eu não sei o que está acontecendo aqui com a internet mas, enfim, eles vão dar o start lá nos ETFs da bolseira da China, AMC, da Harvest. Isso foi... aconteceu nessa madrugada, né? Porém, olha só, caras. O inflow a entrada de capital até a metade do dia foi de apenas 6,3 milhões considerando o ETF de Bitcoin e Ethereum. Ou seja, quem acreditou na narrativa lá dos 300 milhões que falou meu Deus do céu, vai entrar muito dinheiro, cara. Tem que comprar Bitcoin. Hoje já está tomando ali uma lapada de menos 4% porque realmente o inflow está sendo pequeno. Enfim, a Ásia vai ter que se desenvolver muito ainda para poder gerar impactos assim massivos no preço do Bitcoin. Pelo menos falando dos ETFs especificamente dos ETFs deles. E eu acredito que muitos ETFs vão surgir por lá também novos ETFs, né? Mas por enquanto ainda como a gente pode ver até no preço do Bitcoin os ETFs não estão exatamente gerando algum impacto de imediato. Eu acho que o impacto disso aqui vai ser positivo mas vai ser diluído ao longo dos meses e dos anos, né? E é isso, caras. Um bom giro aqui por fatos e dados. Não quero que a análise fique assim tão longa. Mas o Bitcoin então volta a retestar aquela região de suporte, certo? O Bitcoin tem respondido bem aos testes nessa região nessas semanas que passaram. Enfim, cada dia é um novo dia no ciclo. Cada dia representa ali uma nova fase em um período de 24 horas e vamos ver se o Bitcoin vai suportar mais uma vez um teste dentro dessa região. A gente tem ali uma média móvel de 100 dias é o preço médio dos últimos 100 dias do Bitcoin na região dos 59 mil dólares que tem a confluência lá com o preço médio dos investidores de curto prazo do BTC. e isso aqui também é um suporte bem importante. Então vamos ver como que o Bitcoin se comporta. Em um eventual cenário de perda dessa média ou caso o Bitcoin se projete abaixo do preço médio dos investidores de curto prazo a gente ainda tem muito suporte pra baixo. Essa que é a parte boa da história. A gente tem ali o bull market suporte já na casa quase dos 66 mil dólares 55 mil e 800 dólares. Isso aqui é um suporte muito relevante pro Bitcoin. Se o Bitcoin chegar dentro daqueles níveis ele já entra em sobrevenda no time frame diário. Tá vendo? 56 mil dólares ele já sobrevende no diário. Então investidores acredito que se tiver volatilidade pra baixo vai ter muita compra também. Essa compra provavelmente não vai ser feita pelo varejo vai ser compra feita pelas baleias mas nós que fazemos parte do varejo temos que nos comportar cada vez mais como as baleias não se comporta como uma sardinha no mercado. Eu acredito que nós estamos numa fase olha só de acumular criptoativos e não de reduzir exposição é de se expor mais certo? Não acredito nessas histórias de topo de ciclo e na boa não dou nem atenção pra essas conversas e a dominância do Bitcoin vamos ver aqui BTC.D olha lá a dominância segue em alta também tá seguindo numa linha de tendência de alta representando ainda um momento mais favorável a estar em Bitcoin do que na maioria das altcoins pelo menos na média das altcoins o S&P tá caindo hoje o DXY tá querendo subir tá formando o que pode ser aqui uma bandeira de alta então ainda não temos aquele cenário de otimismo mas o investidor safo é no pessimismo que ele faz grana certo investidores? a gente vai seguir aí cada vez mais se você gostou do vídeo deixa o like pra continuar ajudando o canal a crescer fazer a gente bater lá os 19, 20 mil investidores aqui no canal teremos excelentes resultados ainda nesse ciclo e qualquer volatilidade pra mim é só oportunidade de mais acumulação é e como a gente pode ver aqui baseado nos fatos e dados que a gente acompanha diariamente não faz sentido reduzir exposição nesse momento é um trader tudo bem um trader que opera ali curto prazo gráfico de uma hora gráfico de 15 minutos essa galera aí compra e vende toda hora mas o investidor o cara que tá querendo surfar o ciclo na minha visão não faz sentido e eu não farei mudanças nenhuma assim a nível de redução de exposição sigo mais confiante do que ontem tá bom é então inscreva-se pra seguir acompanhando o nosso conteúdo forte abraço a todos e até a próxima investidores as criptos do relatório smart vem tendo uma performance fantástica mas ainda tem muito potencial pra ser capturado pelos nossos portfólios e pra trazer mais assimetria agora nós temos o Mega Gemas e além disso todo mundo que compra o relatório recebe um ebook completo de bônus com esses materiais com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora pra conhecer esse trabalho